Olá, amigos da TV Sudoeste. Olá, amigos do Vida Mais Leve. Estamos entrando no ar em mais um sábado. Que bom ter a sua companhia aqui conosco. É o Vida Mais Leve que está no ar a partir de agora. E, claro, sempre pensando na nossa saúde, bem-estar, qualidade de vida. E hoje o nosso assunto é bem interessante. Vamos falar sobre ansiedade, um problema que, inclusive, assola a vida de muitas pessoas. E as pessoas sofrem com esse problema também. Ansiedade é o assunto aqui do Vida Mais Leve. E para conversar conosco, a médica psiquiatra, doutora Audrey Gotardi. Tudo bem, doutora Audrey? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem. Obrigada pelo convite novamente, Viviane. Doutora, ansiedade. Até que ponto a ansiedade é normal? Como a gente pode identificar isso? Então, a ansiedade é uma emoção vaga, desconfortável, mas que ela é normal. Todo mundo pode ter ansiedade. Quando que nós consideramos que não é normal? Quando ela para de ajudar a conseguir conquistar o objetivo e começa a atrapalhar. A ansiedade, ela é um estado de tensão, de preocupação para se preparar para o perigo. Então, por exemplo, vamos supor que você tivesse uma entrevista de emprego. Para ir para a entrevista, você precisa se preocupar com a roupa que vai usar, com o que vai falar, o horário, o local. Precisa ter um cuidado, uma atenção maior para esses detalhes. Até então, ok. Se, por exemplo, antes da entrevista eu não consigo dormir, porque eu estou muito preocupada. Eu chego na entrevista e eu não consigo falar, porque eu estou muito nervosa. Ou eu chego na entrevista e me dá uma vontade de sair correndo e não consigo fazer a entrevista. Nesses casos, a ansiedade, em vez de estar ajudando, ela está atrapalhando. Então, quando que nós consideramos a ansiedade como doença? Em três situações. Quando ela é desproporcional ao que eu preciso, então existe a situação e ela está além do necessário. Quando ela ocorre em situações em que não precisaria ter ansiedade. Ou ainda, quando eu tenho ansiedade, a situação existe, mas a situação passou e eu continuo com sintomas de ansiedade. Mas, nesses casos, é importante avaliar porque pode estar se tratando de uma doença, uma ansiedade-doença. Doutora, como a gente identificar tanto na gente como também nas pessoas que a gente convive? Então, é bem importante isso porque os sintomas de ansiedade, eles parecem ser de muitas outras doenças. Então, às vezes tem sintomas cardíacos, por exemplo, coração batendo mais rápido, dor no peito. Pode dar diarreia, pode dar dor no estômago, pode dar náusea, pode dar tremor, sensação de desmaio. É uma lista muito grande de sintomas. Então, para a gente saber o que é sintoma físico, de ansiedade, o que é sintoma físico de uma outra doença, é importante consultar com um médico para que ele consiga avaliar e excluir causas físicas. Porque, muitas vezes, o ansioso, ele também tem doenças físicas, não é só os sintomas psicológicos. Às vezes, uma pessoa que tem asma, por exemplo, pode piorar as crises quando está ansiosa. Uma pessoa que já tem um problema de arritmia no coração pode piorar por causa da ansiedade. Então, por isso que é muito importante consultar com um médico para conseguir excluir outras causas. Então, consultou com um médico, ele avaliou, olha, esses sintomas, eles não são de uma doença no corpo, não é uma doença no coração, não é uma doença no estômago. A princípio, é um transtorno de ansiedade. Aí, esse médico, ele pode julgar se esse paciente precisa de um acompanhamento com o psicólogo, com o psiquiatra, ou se, às vezes, esse mesmo médico pode medicar para a ansiedade. Sem medicação, o estilo de vida também influencia nisso? Sim. E é importante isso, porque, assim, tem muitas dicas na internet sobre como lidar com ansiedade, o que fazer para passar os sintomas, o que fazer em uma crise de pânico, mas eu gostaria de frisar o seguinte, que não é para todo mundo. Transtorno de ansiedade, assim como qualquer outra doença, não segue uma receita de bolo. Por quê? Às vezes, a pessoa está aqui ouvindo, ela tenta fazer em casa, não consegue, e aí ela fica se sentindo culpada, se sente mal, tipo, nossa, não sirvo nem para fazer uma respiração, não sirvo nem para seguir o que a Bibiane está me ensinando. E a ideia não é essa. A ideia é, com as dicas, melhorar a qualidade de vida, melhorar a forma de funcionamento, e, nos casos mais leves, a gente consegue melhorar os sintomas de ansiedade, mas não são em todos. E, caso não melhore, é importante procurar atendimento especializado para avaliar. Às vezes, não é ansiedade, às vezes, é alguma outra causa, sabe? Então, considerando esse contexto, o que nós podemos fazer quando a gente sabe que é ansiedade? Então, já foi excluído outras causas, você já sabe que se trata de um transtorno de ansiedade. A primeira coisa é não brigar com os sintomas, aceitar o que está sentindo. Porque, muitas vezes, a pessoa fica irritada por estar ansiosa, ou fica ansiosa pela ideia de ficar ansiosa, e aí vira aquela bola de neve, né? Um sintoma vai aumentando o outro. Então, primeira coisa, pare e presta atenção. Ok, é a ansiedade. Eu sei que vai passar, já passou outras vezes, não quer dizer que eu sou a ansiedade. Eu estou com ansiedade e ela vai embora, como já foi embora outras vezes. O segundo ponto é nós não sermos tão exigentes conosco mesmo, porque aquela coisa que eu preciso fazer, eu tenho que nada, né? Então, calma, tudo bem, eu posso demorar um pouco mais que os outros, ou eu tenho o meu ritmo, eu tenho as minhas limitações. Tudo é evitando esse excesso de exigência, tá? Também, o que ajuda muito para a ansiedade é uma atividade física regular, uma alimentação saudável. Por exemplo, o excesso de café pode piorar os sintomas de ansiedade. E é algo da alimentação, que é fácil para a gente mudar. E que muitas vezes não para para... Ah, o café às vezes está me deixando mal. E se nós formos pensar, tem quase uma apologia ao uso do café, né? Então, você vai na internet e é só posto assim, só funciona depois do café, tanto de café por dia, eu preciso de tantos litros. E o café também gera dependência química, o café também causa sintomas de ansiedade. Então, uma pequena coisa da nossa rotina, que às vezes só de reduzir, já melhora os sintomas de ansiedade. E doutora, quando precisamos, então, darmos o passo mais à frente, procurarmos, então, algo mais especializado, medicamentoso, para tratarmos, então, da ansiedade? Sempre que houver prejuízo. Então, eu estou achando que a minha ansiedade está me prejudicando, está me atrapalhando para realizar tarefas que eu realizava antes com facilidade. Preciso procurar atendimento. E não quer dizer, assim, deixar de fazer. Às vezes, a pessoa continua trabalhando, continua fazendo o que ela fazia, mas gasta mais energia, demora mais tempo, não sai como ela gostaria que saísse, como ela era antes. Então, sempre que houver essa queda no funcionamento, esse prejuízo, é importante procurar ajuda. E também, se tiver um caso, assim, de um sofrimento, mais do que o esperado. Então, por mais que a situação está ok, o jeito que eu estou lidando está ok, mas eu estou sofrendo mais do que eu gostaria de sofrer. Então, acho que vale a pena avaliar para ver se é uma ansiedade doença ou se é uma ansiedade normal. Dicas tão interessantíssimas e essenciais para a nossa saúde, saúde física, saúde mental. E que bom que você esteve aqui conosco para acompanhar essas dicas especiais com a médica psiquiatra, doutora Audrey Gotardi. Doutora Audrey, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço o convite e espero ter colaborado. E muito obrigada a você que esteve conosco aqui no Vida Mais Leve. Estivemos juntos em mais um sábado. E se você tem um recadinho, uma mensagem aqui para o nosso programa, envie o seu e-mail para vidamaisleve.com.br. Nos siga também nas redes sociais, arroba Vida Mais Leve TV. E não esqueça, viva a Vida Mais Leve sempre! Até o próximo sábado! Eu te espero!